Olá, olá, tudo bem? Vamos a mais uma questão. Olha só, que questão bacana falando de arte. Vamos falar agora de música, tudo bem? E aí, não se esqueçam, não se esqueçam aí, amiguinhos, amiguinhas, né? Acesse lá o nosso canal no YouTube, Enem para o Matheus Prado. Todas as dicas lá estão para você ficar mais ligado, inteirado com o Enem aí, certo? Vamos à luta aí. Olha só, vamos falar sobre uma questão que fala de música, de música, ou seja, música brasileira. E isso, música brasileira, você não aprende na escola, você aprende no dia a dia, você aprende ouvindo, você consegue distinguir os estilos de música. Ainda que você goste da música X ou Y, internacional ou nacional, de diversos estilos, você identifica o outro, certo? Essa é a questão que nós precisamos ver aqui, tudo bem? A questão te pede isso. Ela vai falar sobre música. O que é música? É a combinação de ritmos, que vão os instrumentos, o período histórico, o momento, certo? O estilo, o gênero, vai falando de tudo isso. Dentro desse processo, dentro dessa questão toda, ou seja, o enunciado fala sobre música. O que é música? Como é música? Até aí tudo bem, estamos ok. E o que ele está te pedindo? Ele te coloca figuras de grupos musicais aí, percebam? E dentro desses, é simples, olha só. Ele está te pedindo o quê? Chorinho, para você identificar ali qual é o gênero, qual é a relação que nós temos ali, desses grupos em ação, cada um canta um tipo de música, cada um toca um tipo de música. E aí, a questão que vai se encaixar como correta, como real e verdadeira, é o quê, gente? É aquela que diz que na figura 1, aí executa um gênero característico da música brasileira, conhecido como chorinho. Porque se você olhar, os outros não vão se encaixar, não vão se encaixar dentro da temática. Então, poxa, mas esse grupo tocando Mozart, opa, esse aí não, isso é rock. Esse grupo de pessoas tocando instrumentos, que eu olho que são instrumentos clássicos, para uma orquestra, tocando um outro gênero, você acaba percebendo que isso não se enquadra. A questão que vai ficar encaixada e coerente é lá, aquele grupo, né, ou seja, eles de branco, com violão ali, os instrumentos de chapéu, aquela coisa do samba, do malandro e tudo mais, e o chorinho aí, certo? O nosso chorinho brasileiro, certo? Não se esqueça, o Enem trabalha demais com as questões nacionais, com a literatura, com a arte, com a cultura nacional aí. E você tem que ficar ligado nisso aí, tudo bem? Fique mais ligado, entre no nosso site www.guienem.org.br E você ligue e acenda todas as luzes para o seu conhecimento e para se dar bem no Enem, certo? Tchau, tchau, até a próxima!